E falando em viagens, quem for usar o carro em uma das rodovias do país pode cruzar com o veículo de diagnóstico de rodovias do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transporte, o DENIT. Em operação desde 2012, ele ajuda na manutenção das estradas. Quatro veículos como esse rastreiam 55 mil quilômetros de rodovias federais administrados pelo DENIT em todo o Brasil. Eles são equipados com câmeras na parte da frente e de trás e sensores para registrar a situação dos pavimentos. Todas as imagens capturadas vão para essa equipe de engenheiros civis. Eles fazem uma análise detalhada da situação do asfalto, inclusive do acostamento. Viajam milhares de quilômetros sem sair do lugar. Nós analisamos uma média de 100, 150 quilômetros por dia. Nós analisamos fissuras, trincas, remendos, panela, exudação, todos os outros defeitos da rodovia. As informações cadastradas alimentam o banco de dados do Sistema de Gerência de Pavimentos. Planilhas como essa revelam as condições das rodovias em cada estado e ajudam a identificar os trechos que têm prioridade para algum tipo de manutenção. De posse dessas informações, a gente verifica a necessidade de alguma intervenção. Havendo essa necessidade, a gente aciona as nossas superintendências regionais que, por consequência, direcionam uma resposta mais urgente às nossas unidades locais. Com esse método em funcionamento desde 2012, o tempo necessário para rastrear as estradas brasileiras caiu de 18 meses para 8 meses. Além disso, a tecnologia inovadora reduziu os custos do monitoramento. Passaram de 12 milhões de reais para cerca de 4 milhões de reais. Uma economia de quase 8 milhões por ano. A extensão da nossa malha rodoviária é considerável. E a gente ter essas informações de uma forma tão rápida, no período de 8 meses, a gente pode dizer que é uma inovação e que o Brasil passa a ter uma tecnologia de ponta. Os objetivos, segundo o coordenador, são aumentar a vida útil dos pavimentos e garantir mais segurança aos motoristas. Nos permite também aprimorar cada vez mais os nossos projetos, tanto de desenvolvimento de pavimento como também da sua manutenção.